Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não? Então corre lá, vai correr lá, corre lá que eu espero. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vai passar um cachorro aqui correndo. Tem marido, tem todo mundo aqui no vídeo. Bom gente, então se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Deixa seu like, seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também e já corre lá no Instagram, arroba mamachultze. Bom gente, o que a gente vai fazer hoje? O vídeo de hoje é de garimpo, gente. Vocês vão comigo, sabe para onde? Para o bazar do asilo. Aquele lá que eu chamo de bazar do cemitério, que na verdade é do asilo. A gente vai garimpar, gente. Bora comigo então garimpar? Vamos ver se eu vou achar coisas boas. Vou levar o Fábio na escola ainda. E aí depois eu vou deixar você lá, tá? Você não vai garimpar. O Fábio odeia bazar. Bom gente, eu vou deixar ele na escola e depois eu vou lá garimpar e vocês vão comigo. Bora garimpar, galera! E aí Bom gente, eu vou deixar ele na escola e depois eu vou deixar ele na escola. Bom gente, eu vou deixar ele na escola e depois eu vou deixar ele na escola. Bom gente, eu vou deixar ele na escola e depois eu vou deixar ele na escola e depois eu vou deixar ele na escola. Agora digamos a minha parte favorita, que são os sapatos. Vamos ver o que que tem de bom aqui, ó. Um sapato da Colt. Olha que lindo, ó. Olha que lindo. Olha que lindo, ó. Nossa, fica lindo com o look que eu tô, gente. Eu tô de verde. Vamos ver o preço. R$4,00. Acho que eu vou levar essa. R$4,00. Ó, capô da arte. Aqui tem luz, tá? Ó, tem corelo, mas esse tá judiado. Olha esse que bonito. Eu tinha um sapato parecido com esse. Ó, esse tá R$3,00 e aquele outro aqui, esse aqui tá R$4,00, ó. Um preço bem grande. Olha que linda essa sandália. Aí ela tá com um saltinho ruim. Vai ter que trocar. E aqui tá meio judiado. Mas ela é bonita. Ó, aqui tá judiadinha. Ó, tá R$1,00. Ó, tem uma sapatilha bem diferente. Da Meet, não conheço essa marca. Não tem preço. Peraí que eu vou olhar o outro pé. R$4,00. R$39,00. R$4,00. R$4,00. E aqui os cintos, gente. Os cintos estão a R$1,00. Além desses cintos aqui pendurados, tem também na caixinha. Todos a R$1,00 também. Incrível. Muito barato, né? Gente, olha esse sapato que bonitinho. Eu não tinha visto. De oncinha, R$2,00. Baratíssimo. E aí um planinho geral dos sapatos. Tinha muito sapato. E que eu já cheguei meio no final, não tinha tanto sapato legal. Como se você vai no início do bazar. Aqui a parte de sapatos infantis. Olha essa sandália que linda. Sandalinha é R$1,00 também. Muito sapatinho infantil. Também o mesmo esquema, né? Eu acho que se eu chegasse mais cedo, ia ter mais coisa legal. As bancadas que eu falo que vocês têm que olhar. Ó, eu vou dar uma garimpada agora aqui. Olha lá tem jeans. Aí lá ficam as roupas. Dá um giro. Aqui a masculina. Ali infantil, aqui no canto. E lá no fundo os sapatos. Estou dando uma olhada aqui nos vestidos. Eu achei um vestido tão diferente. É um vestido mullet. Olha só que bonito. Não sei se vocês conseguem ver. Com uma cauda atrás. Como se fosse um vestido de festa. É bem diferente, bem bonito. Deixa eu ver o preço dele. Tá R$20,00. Bom, gente. Agora a gente vai começar aqui a olhar a bancada. Olha, estou na bancada. E eu vou começar a dar uma olhada. Para ver se eu acho alguma coisa legal. O que eu falei para vocês. Tem que olhar. Não tem jeito. Eu estou com uma mão só. Porque eu estou sozinha gravando. Olha, eu achei uma calça bem bonita aqui. Aí aqui funciona assim. A gente vê ali aquelas peças têm o valor. Mas essas peças da bancada. Elas têm uma etiquetinha assim. Estão vendo? E aí ali atrás, ó. Ali, ó. Aqui fica a tabela para a gente poder conferir. Amarelo. Amarelo é R$1,00, gente. Está R$1,00 essa calça. Bem bonita, hein? Só que ela é curta. A gente tem muito esse problema em bazar. A gente acha, às vezes, uma roupa bem legal. Principalmente calça. E aí é curta. E olha essa blusa que bonita, gente. Uma pegada meio marítima. Essa também é linda. Essa está R$1,00, gente. A outra também R$1,00. E olha essa blusa preta. Maravilhosa. Garimpando, gente. Assim que funciona. Essa blusa azul fica encantada. R$3,00, gente. Muito bonita. Muito barata. Linda. E aí eu achei uma de oncinha. Super bonitinha. Olha só. R$3,00 também. Etiqueta rosa. Uma sacolinha aqui. Vamos ver o que eu acho mais. Vamos voltar aqui para a bancada. Aqui esse cantinho eu não olhei. Olha esse shortinho. Que lindo. Que gracinha, gente. Super bonitinho. Mas ele é pequeno, ó. Não tem o tamanho. Mas ele é bem pequenininho. R$3,00. R$1,00, gente. Perdoe. Essa blusinha aqui é R$0,50, gente. Olha só. Acredita? Olha que lookzinho bonitinho. Bem bonita, gente. Olha com detalhe no botão em dourado. R$3,00 também da Sawari. Nossa, fica linda para compor vários looks. Só que, ó. Ela tem algumas manchinhas. Eu não sei se sai. Essa daqui sai. Agora essa daqui eu acho que não. Eu acho que é mancha tipo de candida. Uma pena. Porque ela é bem bonita e está com preço ótimo. Bom, gente. Então, esse é o bazar do asilo. Olha as shorts e saias e muitas coisas legais. Tudo com preço em peças até a R$0,50. Agora eu vou para casa. E aí eu vou mostrar o que eu garimpei nesse bazar incrível. Meus amores, voltei! E vim para quê? Para fazer o quê? Para mostrar garimpo, gente. Vou mostrar aqui tudo o que eu garimpei no bazar do asilo. Gastei R$50,00. Na verdade, R$49,00, tá? Mas vamos arredondar para R$50,00 que fica melhor? Gastei R$50,00. Comprei nove incríveis peças. E vou mostrar agora tudo para vocês. Para vocês ficarem por dentro de tudo. Vou mostrar alguns recadinhos. Vocês questionam. Algumas pessoas questionam aqui nos comentários. Ah, para que você comprou um sapato 34 se você calça 37? Por que você compra coisas que não são seu número? Que não servem em você? Gente, eu tenho cara de doida, mas ainda não sou, tá? Tudo bem que a gente compra às vezes uma calça pensando. Ah, eu vou emagrecer e vou caber. Mas cara, o pé encolher não dá, né, gente? Meus amores que não me acompanham. Que chegaram agora. Caíram aqui de paraquedas nesse vídeo. Eu tenho um brechó. Aliás, vou me apresentar a vocês. Me chamo Márcia, mais conhecida como Mamá. Eu tenho um brechó. E essas peças eu compro para a minha loja. São compras que eu faço para a minha loja. E eu filmo para poder mostrar tudo para vocês. E vocês ficarem por dentro. Você fica com algumas peças? Sim, com muitas peças. Por que eu sou dessas, gente? Então, gente, é por isso que eu compro um monte de coisa que não cabe em mim, tá? É porque é tudo para eu trabalhar. E o meu trabalho é esse. Eu vendo roupas usadas. Então, por isso. Bom, o Bazar do Asilo é um bazar bem grande. Vocês viram, eu mostrei assim. Eu fiz um plano assim de como ele funciona. Eu já filmei lá uma vez. Vou botar o link aqui ou aqui. Eu nunca sei aonde que fica o link. Eu acho que é aqui, tá? Mas posso estar errada. Eu vou botar o link da minha última visita no Bazar do Asilo para vocês. E o que eu achei? Cheguei tarde, que nem no outro vídeo. Porque lá é muito difícil você filmar assim que ele abre. Então, eu fui um pouquinho mais tarde para poder filmar com calma, ter espaço. Porque, na verdade, o que acontece? Se eu fosse assim que abrisse, eu não ia ter ângulo para filmar. Porque é muito, muito cheio. Faz fila na porta, gente. Esse bazar acontece uma vez por semana lá no Asilo. E é toda a renda revertida para o Asilo, logicamente. Mas, o que eu achei dessa vez? Eu achei ele um pouquinho fraco. Comprei coisas legais? Comprei. Mas eu já saí de lá, gente, com a sacola até a tampa de coisas boas. Eu quero ir um dia lá assim que abre. Mesmo que eu não consiga filmar lá para vocês. Para garimpar umas coisas legais. Nem que eu só venha aqui depois e mostre o garimpo. Combinado? O meu primeiro garimpo, eu mostrei no vídeo. Foi aquela sandália linda da Coach, gente. Eu queria ela para mim. Eu sempre quero. Eu adoro esse modelo de sandália Anabella, gente. Adoro. Assim, sabe? Com esse tecido sem plataforma. Dá uma cansadinha no pé. Mas eu curto. Eu acho mais difícil de virar o pé. Porque Anabella é batata para a gente virar o pé. Mas quando ela não tem Anabella, é mais fácil de equilibrar. De Anabella. Plataforma. Eu comprei essa sandália linda da Coach. Ela é número 34. Ela é um número bem pequenininho, tá? Então, são para pés pequenos. E ela é bem bonita, gente. Está em bom estado. E custou apenas R$4, gente. Olha que preço incrível. Fica bonito com esse look que eu estou, hein? Eu adoro Anabella. Fica bonito com uma calça flare. Fica bonito de saia. Fica bonito de short. Enfim, é um sapato confortável. Que nos deixa femininas do jeito que a gente gosta. Sem descer do salto, hein? O garimpinho foi um bode, gente. Sim, um bode de veludo vinho. A cara da riqueza. Olha isso aqui, gente. Espera aí, deixa eu segurar direito. Olha esse bode, gente. Vou experimentar, porque eu sou a louca do bode. Eu amo bode. Inclusive, eu estou de bode. Para ver se ele cabe em mim. Mas se ele não couber, ele vai para a loja. Assim, o menor problema. Ele é lindo. Esse bode, ele era bem decotado. Sabe aqueles que é cruzado? Só que alguém fechou, tá? Então, por isso que ele... Não é assim, né? Gente, espera aí que eu me perdi. É assim. É que está atrás é cruzado. Aí, por isso que confunde. Ele é assim, na verdade. Eu vou tirar a alcinha para vocês verem. Ele é assim. Bom, gente, hoje eu não vou vestir as peças, tá? Primeiro, pelo trampo que é vestir. Eu estou gravando num lugar mais apertado. E segundo, porque as peças não foram higienizadas ainda. Eu sei que eu não tenho muito esse problema. Eu visto, às vezes. Mas bode não vai rolar, né? E as outras peças, um monte que não cabe em mim. E a blusa que cabe, talvez caiba. Se der, eu coloco aqui. Mas eu prefiro fazer aqueles videozinhos montando o look. O look completo. Eu acho mais legal, tá bom? Eu vou mostrando aqui para vocês. Esse bode, que foi R$5. Mas o que a gente garimpo? Eu garimpei também uma saia linda. Da Tuf Dweck. Não sei se pronuncia assim. Ele é o estilista da marca Fórum. Não sei se ainda é, mas era, tá? E aí ele fez uma marca. Eu acho que ele era o dono da marca, da Fórum. Aí ele fez uma marca própria. E as roupas são lindas. Eu já tive um vestido de lá maravilhoso. Eu não, né? Para a minha loja. Que, inclusive, já foi vendido. Porque era um show de vestido. Eu tenho, acho que, um vestido branco anunciado dele. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É uma pena que ele não cabe em mim. Ó. Então, uma sainha. Ela é básica. Ela tem aqui um fecho, gente. É que não sei se dá para você ver. É que preto estoura. A luz que é uma maravilha. Aí uma sainha, ó. Mostrar aqui pertinho. O preço foi R$ 5,00. Vamos ao nosso terceiro quarto. Que voz esganiçada é essa, mulher? O nosso quarto garimpo do asilo. Não é achadinho de brechó, não, Marcia. Esse é outro vídeo. É uma calçadinha da Lelys Blank. Tá? Bem bonita. Essa calça aqui, se bobear, até cabe em mim, gente. Acho que eu vou ficar com ela. Porque eu estou precisando de calça. Eu só tenho uma que é a que eu uso eternamente. Eu não tenho muita calça. Eu até tenho. Mas é que ela já não cabe em mim, né? Bom. Uma calçadinha esclarinha da Lelys Blank. Ela não é muito comprida, tá, gente? Ela é aquela meio cigarrete. Não é cigarrete que fala, gente. É uma calça na altura do tornozelo, tá? Clarinha. Bem bonita. Tá em ótimo estado. Também foi R$ 5,00 lá no bazar do Asilo. Tá incrível. É maravilhosa a peça. É uma saia. Essa saia não é de marcas. Essa saia é Marisa, eu acho. Marisa. Olha, é um azul bem bonito, gente. Fica lindo, gente. Já montei looks. Olha essa saia, gente. Para pra pensar, tá? Essa saia com essa sandália. Arraso. E tem uma blusa aqui que super combina. Vai ser a próxima peça que eu vou mostrar. Essa é a vasiquinha da Marisa. Ela foi R$ 5,00 também. É um jeans. Tem elastano. Aliás, bastante elastano. Eu achei linda. E tá garimpada. Nosso sexto garimpo. É uma blusa maravilhosa. Deixa eu ver que marca. Da Scala, gente. Olha só que coisa mais linda. É uma blusa ombro a ombro. Essa que eu falei que cabe em mim. E essa daqui, eu quero muito ficar com ela. Olha só que linda, gente. Bem bonita. Ai, amei. Amei, amei, amei. Ela também foi R$ 5,00, tá, gente? Precinho de peças mais caras. Eu vou deixar mais bonita por último. Mas as duas são bem bonitas. Bom, são duas bem parecidas. Eu vou pendurar aqui, que aí a gente vai mostrando. Primeiro é uma calça linda, gente. Olha o cos dessa calça. Olha que coisa mais linda. Vocês conseguem ver? A luz vai estourar um pouquinho. Mas ela é uma calça maravilhosa de microfibra. A barra dela é flare. Olha só. Ela é tamanho G. Da simulação, gente. Eu quero muito essa calça. Mas eu acho que essa calça foi apertada. Eu tô sentindo aqui por dentro. Maravilhosa. Ela é cintura alta. Gente, linda. Essa calça foi R$ 10,00, tá, gente? Ela foi um pouquinho mais cara do que as outras. Mas eu acho que super valeu a pena. E comprei também um macacão. Que eu tô tentando entender ainda como é que é o funcionamento dele, tá? É um macacão. Tomara que caia. Essa parte eu entendi. Tá? A cintura dele é mais ou menos aqui embaixo do peito. E aí ele vem com uma faixa bem larga, tá? Que eu não entendi muito bem onde ela vai. Eu acho que ela vai aqui. Ó, como se fosse na cintura. Tá vendo? Mas enfim. Não sei. Tava junto dele. Não sei se é dele mesmo. É um macacão. Ele não é nada. É reto embaixo, tá? Ele tem esse desenho no busto. Parece um pouco com a calça da TVZ. Eu vou ficar com ele com certeza, gente. Porque é muito lindo. Ó, TVZ ele é tamanho 42. Eu visto 44. Mas a gente dá uma secada na barriga, gente. Bom, foi isso, gente. Mostrei as nove peças. Mostrei. Hoje eu achei tão rápido. Né? Mostrei rapidinho. Então, esses foram os meus garimpos desse... Dessa... Bom, gente, esses foram... Bom, gente, esses foram os meus maravilhosos garimpos. Gastei 50 reais. Comprei nove peças lá no Bazar do Asilo. Pra mim, vou ficar com a calça, com o macacão e com a blusa. As outras coisas vão ser vendidas. Eu acho que o bode também vai ser vendido. Eu acho que esse bode não vai me vestir bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra mim. Se inscreva lá no meu Instagram. Vai lá, ó. Arroba Mamá Schultze. E siga meu brechó também. Arroba Mamá Shopping Brechó. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ó, amo vocês. Tchau, gente.